Olá, eu sou Isabel e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez, para variar, claro que estamos no mesmo sítio. Está um dia magnífico lá fora. Eu adorava ter gravado isto na rua, mas está muito vento. Nunca mais veio o verão para começar a gravar vídeos na rua, juro que eu adorava. Mas enquanto isso, o meu quarto serve para tudo. Hoje vim aqui a fazer top 10 músicas brasileiras que eu ouço de vez em quando. Tipo, não é sempre. Eu ouço tipo um mix. Tudo, tudo o que houver eu ouço, na boa. Portanto, eu hoje vim trazer aqui o meu top 10 músicas brasileiras, porque nunca tinha trazido nenhum top 10 músicas brasileiras. E não sei quantas vezes é que eu recimo músicas brasileiras. Mais uma, agora. Portanto, eu vou parar de dizer músicas brasileiras. Acabei de dizer outra vez. Sério, vamos para as músicas. Vamos para as músicas. Música Música Caralho, WS. Qual é o nome daquela magia? Eu esqueci, velho. A vada que... Lembrei. A vara que... Rasta tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Bola, rebola, 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 rebola. Já foi sua vez, agora deixa eu vacilar. Rebola, 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 rebola. Ninguém me segura. Por mais que achem que eu tô obesa. Música Malta, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. Comentem aí em baixo qual foi a vossa música favorita com a hashtag top 10 para eu ver mais ou menos qual foi a música que vocês gostaram mais do meu top 10. Ou vocês ouvem. Digam também a que vocês ouvem. Acho que vocês cortei mais. Eu adorava saber. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso forte like para apoiar o canal. E até o próximo vídeo. Beijinhos.